E ó, só não aguarda do carregamento, a gente vai pra Belarina, esperar agora pra carregar e ir pra casa, lavar o carro aqui, peguei chuva. Fica quieto, esperar eles me ligarem, boa vontade deles me ligarem agora, achar os dito que tá na louca, aí tem que botar calça, tem que botar tudo. Aí eu peguei um suquinho, né, de alvaro açúcar e de almaria brau, de maracujá, pra dar preço, pra ter safra boa, ano que vem, os dois pãozinhos, que os três, porque eu já comi um, e o bis, um era sete e dois dez, peguei dois alguma vez, fizeram uma pergunta ali se eu ia comprar o Ford. Olha, até queria, mas do jeito que anda as coisas, não dá pra querer. Do jeito que tá o preço dos fretes, lá embaixo os fretes, tão lá embaixo, o óleo diesel lá em cima, pedágio caro, tudo caro, manutenção tá cara pra fazer manutenção no caminhão, pneu tá caro, tá tudo caro. Aí o cara querendo se botar num caminhão agora, ainda mais no final de ano, é meio complicado. Então pode dizer que o cara trabalhando de empregado, o cara ganha mais e estressa menos do que tendo o próprio caminhão. Claro, é um sonho, quem é que não quer ter um caminhão? Eu mesmo, olha, tô trabalhando pra isso. Vamos ver, né? Agora não é o momento. Agora não é o momento. O negócio é tudo ser com calma, no tempo de Deus, esperar. Porque não adianta o cara se botar num caminhão agora, comprar um caminhão agora e daí não dá conta de pagar, e frete ruim, e diesel caro. Aí não dá pra querer desse jeito. É fácil o cara ter mais um pouquinho de paciência, trabalhar de empregado mais um pouco, juntar mais um dinheirinho. E comprar quando tiver as coisas mais boas, né? Porque senão não dá. O negócio, enquanto isso, é comer pão de queijo, tomar suco de maracujá, pra ficar calminho, e... E curtir aqui no cenário. Hashtag paz. É o desdolinho, né? Tchau pra vocês. Eu vou almoçar. Aí, ó. Melhor suco do mundo. Deu vale. Tem coisa de imitação. Eu vou tomar aí no bico. Pudis, grama. Aí, ó. Fui tomar no bico, ó. Tomei e foi nos olhos, né? Aí veio um banho de suco. Botaram o olho no meu suco aí. Meu Deus do céu, cara. Vou ficar docinho. Que bosta, cara, aí. Olha, eu sou burro. Tem um carro carregado, amarrado e torto, pra variar. Tá assim? Ah, você tá doido. O lado de lá tinha que ficar igual o lado de cá, ó. Bem livrezão aqui, ó. Antes ele era, eu já falei, né? Antes ele era caído pra cá. E agora o Márcio mandou arrumar a tortura e ficou caído pra lá. Vai entender, né? Tu é doido. Tinha uma marraçãozinha, mais ou menos. Com muita preguiça. Uma pena. Agora eu ir pro pátio lavar o carro amanhã. Porque hoje eu não vou fazer nada. Eu só tô na banha e dormir. E... E foram buscar o fuscão? O tio Carlinho foi buscar o fuscão pra carregar. E agora eu já nem sei mais se é o que vou no fuscão, se é ele. E daí ele foi carregar o fuscão. E daí o Iveco dele tá carregado. O carro carregado, não tem motorista. Sei lá o que que vão me dar. O Leonardo Márcio manda no... A gente me manda no fuscão, daí. Não adiantou nada ter amarrado bem bonitinho. Tua, Dante. Olha o piado do cargo lá. Motorista novo. Não sei quem é. E hoje eu tô meio antipático, não vou lá também. Como é que eu tô andando, hein? É Júlio. Júlio? É. E aí, ó. Tchau, Tchau, Júlio. É nóis. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. É a praça que foi Júlio, de São Paulo. O trem quebra tudo trânsito aqui. Aí, ó, viu, ó. Júlio veio lá de São Paulo, ele falando, hein? Aqui pra Curitiba só pra trabalhar com caminhão. Vamos ver, ó. O cara quando quer, o cara vai atrás. O cara morre. O cara busca pelo sonho do bar, pelo abertinho. Agora, é, tipo, saiu lá de São Paulo pra vir pra Curitiba tomar o caminhão. Tem que ter disposição. É igual eu. Vim lá de Santa Catarina pra tomar o caminhão de... Mas quando o cara quer, o cara vai atrás. Não tem o que fazer. Vou virar a câmera pra mostrar o troço pra vocês de... Olha aí, gato. Mas é massa, né, cara? Cê tá doido, moço? Bora pra casa, cê estou. Ai, ai, ai. Vem dar um grau no fardinho e tudo de bala, hein? Vamos encarar esse controle aqui tudo trancado. Pra acabar. Olha o que faz. Por que o cara vai fazer as coisas com uma mão só, né? Com as duas já é ruim. Imagina com uma só. Sua doido. E aí, quem tá de horta? Os cão, cara, apareceu. Andaram sapatinho em cima da badanha dele. Vim. O Marcio tinha levado pra endireitar o chassi que tava torto. Ó, comeram até a badaninha daqui, ó. Meu Deus do céu. Os caras são um gênio. Da lâmpada. Que eles tiveram que tirar a carroceria de cima. Pra endireitar o chassi que tava torto, né? Lembra que ele era caído pra cá? Bem caído. Agora tá certinho. E aí, o Carlinho carregou aonde? Não sei quem é que vai subir. Porque eu tô com o Carlinho carregado. Não sei se é eu que vou subir ou não. Tá todo empoeirado por dentro. Aí. Sua doida. Com os diazinhos, né? Na seguradora, né? Onde tá o... Onde tá o... O cargo. Eu vou dar uma lavada nele, já que eu não tô fazendo nada. Ó, pneuzinho zero. Vou dar um grau. Ontem eu lavei o Carlinho. Ficou zero. Já que eu não tô fazendo nada e não tem nada pra fazer. Vou lavar esse aqui também. Não custa. E vou meter só um. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.